Olá, turma do oitavo ano! Vamos para mais uma aula de educação financeira. Hoje trataremos sobre o assunto de como reduzir o desperdício. Estamos na aula 11 e seguiremos com as páginas 56, 57, 58 e 59. Bom, o tema da aula de hoje tratará, além de finanças, o conceito de meio ambiente. E vamos chegar no fim da aula fazendo uma relação entre todo o meio ambiente, questão de consumo, questão de ecologia, sustentabilidade, tá? Todos esses temas relacionados à área da finanças. Vamos comigo, então? Eu separei para vocês oito dicas para um consumo consciente, tá bom? Então, assim, nós vamos tangenciar aqui algumas estratégias de consumo conscientes, tá? Sem agredir o seu bolso. Então, nós vamos falar um pouco sobre meio ambiente e finanças, tá? O primeiro tópico que eu trouxe para vocês é exatamente esse aí que vocês estão vendo, ó. Planeje as compras, tá? As compras. É muito importante fazer uma lista de gente fazer uma lista de compras antes de ir ao mercado. Essa estratégia é importante na maneira em que você vai ao mercado, né? E você anota tudo que você precisa comprar. Porque tem gente que vai ao mercado e acaba enchendo o carrinho sem perceber, sem notar. Então, com uma lista de compras, você reduz aí o seu consumo. Vamos para o tópico número 2. Consuma somente o necessário. Pense sobre suas reais necessidades no momento de comprar alguma coisa, tudo bem? Então, assim, na hora de comprar algo, realmente você está precisando nesse exato momento? Não é uma coisa supérflua? Não é algo que você possa deixar para comprar mais adiante? Realmente você quer? Realmente você precisa? Então, é bom fazer essas perguntas antes de adquirir um produto ou serviço. O tópico número 3 está dizendo, use o crédito de forma consciente. Aqui, nesse caso, eu quero ressaltar o uso consciente do cartão de crédito. Tente sempre pagar as suas compras à vista. Esse é o ideal, né? De quem trabalha com finanças, uma vez que quando pagamos algum produto ou algum serviço à vista, nós temos a grande possibilidade de barganhar um desconto, certo? E caso haja necessidade de parcelar, faça prestações que caibam no bolso. Muitas das vezes as pessoas querem comprar algo a longo prazo, né? Ficar pagando dois anos ou pagando um financiamento, não é? Então, a pessoa tem que levar em conta essa mensalidade que ela estará adquirindo no seu orçamento financeiro, né? Então, para isso, deve haver todo um planejamento para que essas prestações sejam suaves no bolso e não venha prejudicar o orçamento familiar. Agora, no tópico número 4, nós temos esse conceito. O tópico número 4 nos traz a ideia de cuidarmos dos recursos escassos. Tem o hábito de economizar água e energia elétrica. Bom, esses são os recursos mais escassos que não só o Brasil vivem, e sim o planeta Terra, né? A água é um dos recursos naturais mais importantes, né? Então, quando nós desligamos uma torneira que está ligada à toa ao escovar o ardente, ou apertar aquela torneira que está pinga-pinga, na realidade, você está economizando dinheiro, né? Quando se fala de finanças, mas muito, muito longe disso, você também está preservando o meio ambiente, né? Cuidando desses recursos escassos, tá? Tá? No tópico número 5, eu trouxe para vocês a ideia de que apliquemos aí os três R's. Mas, professor Bira, quais são os três R's? Reduzir, você reduzir a quantidade de consumo. Às vezes, tem gente que tem aí três, quatro pares de sapato. Não precisa de quatro pares de sapato. Às vezes, até na aula mesmo, nós havíamos conversado que tem pais que têm três carros, não é? Então, reduzir o consumo. Reutilizar. Então, até mesmo uma garrafa PET, que você tomou um refrigerante na sua casa, aí está a garrafa, você vai jogar fora? Não! Aquela garrafa serve para você pôr um produto de limpeza, serve para você armazenar outro líquido dentro e assim vai. Isso eu dei um dos milhões de exemplos que podemos dar aí para ilustrar o aspecto do reutilizar, tá? E o outro é recicle. Bom, não tem como falar sobre finanças, né? Sem aplicarmos esses três R's, que é o reduzir, reutilizar e reciclar. A reciclagem, ela tangencia todo esse panorama, né? Porque lá para frente, vou mostrar para vocês, quando você recicla, nós estamos reduzindo também o impacto ambiental, tá bom? Vamos lá. Utilize embalagens retornáveis. Dê preferência a produtos ou marcas que se preocupam com o meio ambiente. Então, uma empresa hoje considerada muito amiga da sociedade é a empresa que traz a ideia de produtos, embalagens reutilizáveis, né? E principalmente retornáveis, ok? São tido aí, né? No mercado financeiro, chama de empresas que se preocupam com o meio ambiente, tá? O tópico número 7, eu trouxe a ideia de preserve o espaço em que você vive. Irmã, contribuir para o espaço que você vive também é uma forma, é uma forma de viver bem em sociedade, tá? contribuir para a preservação onde você mora. De que formas? Existem milhares, centenas de formas. Um deles. Não jogue o lixo na rua e, principalmente, respeite os espaços públicos. Tá ok, turmão? Bom, o tópico número 8, é um tópico que está aqui no livro, eu trouxe para vocês. Divulgue o consumo consciente, tá? E de que forma nós podemos divulgar esse consumo consciente? Já que vocês são alunos privilegiados de terem essa matéria, esse assunto, né? Na escola de vocês. Falando com amigos, familiares, né? E sempre, sempre relacionando finanças e meio ambiente. Turma do oitavo ano, o professor Bira vai deixar para vocês as atividades da páginas 56, 57, 51, 59 e 60, as quais vocês terão que fazê-las, sim? E nós as discutiremos nas aulas do Zoom, tá bom? Eu espero ver todos vocês e vocês estão de parabéns. Nós estamos já terminando o livro para, sim, iniciarmos logo em breve o livro de finanças, né? Porque esse livro é de educação financeira e logo nós vamos iniciar o livro sobre finanças. É isso aí, turminha. Do oitavo ano, a gente se vê tomando saudade. Nessa quarentena, crie novos hábitos.